Oi gente, hoje eu vou estar fazendo um tratamento com argila preta no meu cabelo Eu escolhi essa daqui pra usar, tá? E eu já fiz a misturinha, gente, não tem segredo É só você colocar água e o pozinho da argila E misturando até chegar na consistência que você deseja E pronto, eu gosto dela assim mais grossinha, né? Porque eu acho que é mais fácil a aplicação E como vocês viram aí, a minha raiz tá super oleosa, gente Muito oleosa mesmo Parece que eu estou há uma semana sem lavar o cabelo Mas eu lavei o cabelo ontem Sim, gente, eu lavei o cabelo ontem Não faz nem um dia, assim, de cabelo lavado E tá muito oleosa Então vou fazer esse tratamento com argila, tá? E mostrar tudo pra vocês Espero que vocês gostem Já vai clicando muito no gostei Se inscreva aqui no canal Se for Novo por aqui E assista esse vídeo até o final Vou começar aqui dividindo o meu cabelo Então vou dividir como se fosse uma aplicação de tinta Uma aplicação, sabe? De química normal A gente divide em pequenas mechas, assim E vai aplicando, gente Se você tiver o pincel, é ainda mais fácil, ó Você vai aplicando direto na raiz, tá? É na raiz mesmo Você tem que sentir o geladinho E é uma delícia Ó Vai aplicar bem E eu vou fazer esse tratamento pelo cabelo inteiro, gente Deixa eu agir, assim, cerca de 30 minutos Mas quando eu terminar de aplicar Eu volto aqui porque eu vou passar um pré-shampoo nas pontas Então eu volto pra conversar com vocês E aí E aí Tchau, tchau Já estou aqui, ó, na última mecha Deu certinho, olha A quantidade que eu fiz Apliquei por todo o cabelo E depois de aplicar, gente A argila, ela dá uma secada Então ela fica um pouco endurecida Nem pense em pentear, tá? Você só deixa aqui agindo o cabelo Eu nem mexo de lugar Porque é perigoso quebrar, sim Vou aproveitar esse tempo E já vou fazer o quê? Um pré-xampu nessas pontas Vou estar utilizando esse creme aqui Novidade, que é o Superfood Da Novex, né? Esse daqui é de maracujá e mirtilo Então eu recebi da marca Eu já testei, tá, gente? Eu gostei bastante, ele tem um cheirinho Maravilhoso de maracujá Bem delícia mesmo Eu vou pegar uma quantidade assim Uma quantidade razoável Deveria lavar a mão Sim, mas estou com preguiça Mas deveria lavar Porque está toda suja de argila Vou passar aqui, a gente Bastante, tá? No comprimento e pontas E aí é só deixar agindo Pelos 30 minutinhos Hora de lavar o cabelo E eu vou estar utilizando Esse tratamento da Lumex, tá? Então vou usar a linha completa Shampoo, condicionador E também a máscara de tratamento Contém rícine e babosa Já tem uma resenha aqui no canal, tá, gente? Só vocês darem uma olhadinha aí Bora pro banho Uma pausa aqui no meu banho Pra falar pra vocês uma coisa importante Sempre que você fizer um detox com argila Mola bastante seu couro cabeludo Antes de aplicar o shampoo, tá? Porque a argila, ela seca E é muito perigoso acontecer uma quebra Então assim, igual aqui Ela tá super dura ainda, tá vendo? E aqui ela tá molhada Mas ainda tá dura por baixo Ó, porque ainda tem argila Só molhou um pouco Então molha bastante o seu cabelo E aí depois você vem com o shampoo E começa o seu tratamento Cabelo lavadinho, gente Ai, eu quando lavo meu cabelo Eu não quero guerra com ninguém, sabe? Pra mim é tudo Cabelo lavadinho, fiz tratamento Tudo certinho Ai, eu já fico feliz Bom, gente, eu usei este livinho aqui Que é da Lola Cosméticos Ele é um spray que prolonga o liso E também tem ação antifriz Aí eu passei ele aqui Passei mais no comprimento e pontas E aí um pouquinho aqui em cima, né? Vou deixar o cabelo assim, ó, gente Dá uma secada naturalmente E depois eu venho com o secador, tá? Porque daqui a pouco eu já preciso dar uma saídinha E eu não quero sair com o cabelo molhado Meninas, simplesmente Esse é o resultado do meu cabelo hoje Que tratamento mais incrível, gente Olha o brilho que tá A raiz soltinha Por causa da argila Muito bom, gente Sensação de cabelo realmente limpo, sabe? Olha Sequei só com o secador, tá? E pra finalizar Eu usei um olhinho da Prohal Eu vou fazer uma touca de Nero E aí eu vou mostrar pra vocês Tchau 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 É uma coisa importante Que eu quero falar É que quando você fizer o tratamento de argila O importante é a hora da lavagem Então lava com cuidado Lava com calma Porque se ficar argila no seu cabelo Ela vai ressecar Pode quebrar sim os fios Então a argila, assim Traz muito benefício Mas se você deixar ela no cabelo Ela vai quebrar o seu fio Então toma cuidado com isso E aí vai dar tudo certo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Clica no gostei Se inscreva aqui no canal Se for novo por aqui Me acompanhe também lá pelo Instagram Tá bom? Um enorme beijo E até mais Tchau 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 Tchau